Estamos aqui na loja de varejo do Harry Potter. Aqui os clientes têm uma grande experiência com o universo da magia do filme, onde realmente eles buscam fazer com que o cliente fique o máximo de tempo aqui possível, tendo essa experiência para consumir toda a diversidade de produtos. O que o pessoal consome por conta do pertencimento. Hoje tudo está muito ligado com comunidade. A loja é exclusiva, os produtos que tem aqui não tem em outro lugar, só tem nessa loja. Você faz com que o Phantom viagem. E aí você não mede esforço para poder possuir itens. É uma imersão, você realmente se sente em parte do filme. Tem um espaço de customização aqui atrás, inclusive, onde você consegue fazer o voo na varinha para jogar quadribol. Então tem duas experiências de virtual reality na loja. Mas ali não é permitido filmar, né? Então essa eu vou ficar devendo para vocês, só quem vier é a Nova York na loja do Harry Potter. Tem gamificação, né? Vocês viram como é que funciona a gamificação? A hora que você entra na loja, você recebe esse mapinha, né? Aqui você tem as relíquias, que são aqueles produtos originais do filme. São o jeito de você fazer a ligação do fã com o filme. Porque o cara foi despertado pelo livro e pelo filme e ele certamente tem um tom emocional. Quando você disponibiliza para ele algo que é real. Tem um QR Code todo estilizado em cada uma das relíquias. E no aplicativo você vai captando. E ao final, quando você passou por todas elas seguindo o mapa da loja, você pode retirar um prêmio. Então você gamifica de um jeito que a pessoa curte a loja e tem insights emocionais, inputs emocionais o tempo todo. Então você fortalece muito a relação com essa comunidade. E o que me chamou a atenção foi dos colaboradores também, né? Dessa parte da seleção, que eu até perguntei, né? Na entrevista, eles fazem perguntas relacionadas ao filme. Porque imagina você, um fã chegar aqui, vai para um vendedor, faz uma pergunta, o cara não sabe o que é o produto, não sabe o que significa aquilo. Isso é óbvio, você mata a loja. E tem que ser fã atendendo o vendedor. E aí você tem trabalho visual, trabalho de iluminação, muito bem feito. E iluminação sempre é muito mal trabalhado nos varejos brasileiros, porque você não destaca o que você tem que destacar. Isso aqui é uma loja modelo. Isso aqui é showroom de varejos. É o mundo da fantasia levado às suas últimas consequências. A repórter realmente chega a ser excêntrica. Então é mais um ativo aí que a gente está trazendo na missão NRE. A APRO A APRO Legenda Adriana Zanotto